Vocês têm namorada? Estou aqui com o Tássio Adriano. Não tenho namorada. Vocês têm... Deu várias dicas para os alunos. Mais ou menos, está enrolado. A coisa é o seguinte, tu vai escolher os dois garotos, cada um de vocês, para ganhar os bastidores. Escolha uma garota que vai cumprir essa tarefa com vocês. Rapidinho. Põe o olho e não cague a menina. E convida a menina para fazer essa tarefa com vocês. Bora aí. Bora, bora, bora. Muito obrigado. Dá certo? Bora. Rapidinho. Ajuda aí.